pã 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 rã 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 salve rapaziada aqui é Largatixa Gigante e o Deiz Natari mentira sou Razuki he he mais um vídeo de... Ah foi muito boa essa ai hein Carlos Alber me contrata é... Jurassic World né eu estou aqui no centro de visitantes Antes da ilha nublar Aqui vou mostrar pra vocês Todo vídeo tem que mostrar Jurassic Park, essa ilha boa Essa aqui do primeiro Essa E vou mostrar pra vocês um personagem Que tá aqui De terno e bermudas Tudo a ver com esse clima maravilhoso Ele fez uma adaptação É o Donald Genaro Ele é um dos personagens Que 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 aparecem no primeiro filme Ele é o burocrata da parada Você pode comprar ele por 75 mil Vou comprar, tô rico mesmo Donald Genaro Foi ali Era um que tava travado E a gente conseguiu desbloquear Provavelmente se o seu ainda Continuar travado e ele não aparecer aqui É porque você não salvou Ele Tem um Trabalhadores em perigo No caso aqui Eu não vou ter nenhum Eles estão marcados Em vermelho escuro Você tem que salvar Os trabalhadores em perigo Da ilha Pra você conseguir Desbloquear o Donald Então é um personagem Meio difícil de você ter Caramba Tô perdido no menu aqui Vamos ver aqui O Donald Genaro Aqui Ih, mas ele tá Ele deixa eu desligar O Redbeak aqui Pronto Aí, o Donald Genaro Bem legal a roupinha dele Vamos descer aqui Que dá pra girar a câmera Né? E ele tem Entre seus poderes mágicos Ele tem Ó, o gira O gira valise Ó, ó, ó Caraca Se pega, hein De novo Gira valise Tec-tec-truge De valise Olha lá Ele dá Tec-tec-truge De valise Tec-tec-truge De valise É O Poder aí Desse personagem Na verdade Deixa eu olhar aqui Até no menu Que eu acho que ele não faz É nada, viu Calma aí Vamos olhar aqui Pô, Donald É Ele só é um personagem Ele não tem nenhum Poder especial Até o Denis Nedry Esse gordo Pode usar acesso na IG Hackear e alvos E o Donald nada Mas é um personagem difícil Porque ele fica travado mesmo depois de você ter Zerado o jogo Então fica aí a curiosidade Donald Genaro Esse personagem Memorável, eu lembro dele Lembro dele no filme Então é memorável Certo, se você quiser se inscrever no canal Se inscreva, se você já é inscrito Muito obrigado, fica ligeiro no desnatal E voltaremos com mais Legword A seguir, não perda